O aplicativo pagando no Pix no mesmo dia. Pessoal, esse app aqui você faz o saque em menos de 30 minutos, o valor já tá na sua conta e eu vou te mostrar como você ganha R$50,00 por dia com este app. Fala pessoal, meu nome é Sávio Augusto, sou empreendedor digital e se você quer ganhar R$50,00 via Pix todo dia, esse vídeo aqui é pra você. Esse aplicativo, pessoal, é muito top, paga certinho, já fiz saque, já vou mostrar também aqui como fazer o saque e a prova de pagamento, vocês vão ver que realmente paga muito rápido. Eu vou mostrar tudo nesse vídeo, vou mostrar como funciona e como eu faço pra ganhar R$50,00 por dia com ele, viu? E não é indicando, tá pessoal? R$50,00 por dia trabalhando dentro do app, não precisa indicar ninguém. É claro que existe a função de indicação dentro do aplicativo, se você quiser indicar pessoas, você vai ganhar mais dinheiro, mas se você não quiser, não tem problema, pode usar no celular, pode usar no computador, qualquer um deles funciona da mesma forma. Muita gente me pergunta, Sávio, no computador dá pra ganhar mais dinheiro? Gente, é o seguinte, no computador a tela é muito maior, você tem teclado, você tem mouse, é óbvio que fica mais fácil você fazer tudo pelo computador, mas pelo celular você consegue ganhar da mesma forma, entendeu? A tela é um pouco pequenininha ali tudo, mas funciona do mesmo jeito, não tem problema, é a mesma estratégia que eu utilizo no computador, não tem diferença nenhuma, ok? Se você gosta de ganhar dinheiro na internet, clica aqui em se inscrever no canal e também clica no joinha aí no vídeo que você vai estar ajudando muito o canal a crescer e também, pessoal, se inscrevendo no canal, você fica por dentro aí de novidades de sites e apps pra ganhar dinheiro na internet. É importante também você fazer parte da lista VIP do Telegram, que é gratuito, algumas pessoas aí falaram que tem que pagar, não tem, viu? A lista VIP do Telegram aqui no canal, Sávio Augusto, é de graça. Você fazendo parte da lista VIP, você recebe não só as novidades aqui do canal, mas como também de todos os outros meus canais. Eu tenho vários canais de ganhar dinheiro na internet, então lá eu envio todos os vídeos de todos esses canais. Então é importante você fazer parte lá, porque você fica por dentro de formas novas de ganhar dinheiro na internet. Top demais, né, pessoal? E de forma gratuita, ok? Pessoal, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é fazendo o saque e a prova de pagamento, pra você ver que realmente o aplicativo paga. Depois você pode escolher aí se você quer usar ele ou não, que eu vou mostrar aqui as estratégias que eu utilizo, ok? Pra você baixar o app ou simplesmente usar ele no navegador, você tem as duas opções, mas eu uso no navegador do celular e no computador. Você tem a opção de baixar o app, mas funciona da mesma forma que no navegador, e utilizando o navegador você não precisa baixar nada no seu celular, que eu acho melhor, mas fica a seu critério. Basta você clicar em se inscrever no canal pra aparecer o link do primeiro comentário fixado. E aí você clica no primeiro comentário fixado, rola a página até o final e clica. Cadastre-se no site, vai estar de amarelo bem grande, não tem erro, tá? No final da página. E aqui pessoal, veja que eu tenho um saldo aqui ó, de 900 reais. Então eu escolhi que já sacar os 900 pra vocês verem, tá? Aqui paga, ele tem uma taxinha aqui de 18 reais, então eu vou receber 882. Aqui já está selecionado meus dados bancários, você vai cadastrar seus dados aí, CPF, tudo, dados bancários, certinho. E eu vou clicar em retirada. Pronto, aqui ó, retirada concluída. E agora basta eu aguardar, e é ó, de 10 a 30 minutos que esse valor já tá na minha conta. É muito rápido. Lembrando que, pessoal, tem a demanda. Como é muita gente efetuando saque na plataforma, eles pedem até 24 horas pra poder efetuar o pagamento. Mas o saque geralmente é sempre bem rápido, então depende da demanda. Se você fizer o saque às vezes de manhã cedinho, aí onde a demanda é pouca, pouco a gente acordou, gosta de acordar à tarde, né? Então você vai lá, faz o saque, 10, 15 minutos o valor já tá na sua conta. Durante o dia, lógico que é muita gente fazendo o saque, então você tem que esperar mais um pouco, viu? Mas sempre paga no mesmo dia, pode ficar tranquilo. Como eu fiz o saque aqui hoje, hoje mesmo eu recebo. E já vou deixar do lado aqui, ó, a prova de pagamento. Vocês viram aí que a plataforma paga certinho. Sabe como eu vou utilizar essa plataforma? Essa plataforma aqui funciona da seguinte forma, pessoal. Ela tem várias bolinhas, tem vermelha e verde. E você tem que escolher a cor da bolinha. Se você acertar a cor da bolinha, você ganha 95% do valor. Porque é o seguinte, essa plataforma aqui, ela requer investimento, viu? Eu fiz por minha conta de risco, então se você fizer, faça por sua conta de risco também. Só você sabe das suas condições, só você sabe se você pode investir na plataforma ou não. Eu fiz e tô ganhando dinheiro. Então se você fizer, faça por sua conta de risco, viu? E não faça ali, pessoal, o que não tá dentro das suas condições. Tem pessoas tirando dinheiro aí de dar leite pra criança pra poder colocar na plataforma. Não faça isso. Isso aí é responsabilidade, entendeu? Faça com sabedoria, ok? Utiliza um dinheiro ali, tem 50 reais sobrando, por exemplo, 100, não sei. Aí é você que sabe das suas condições. Aí você coloca na plataforma. Aqui é via Pix e o valor cai na hora. Você dentro da plataforma, você tem que fazer um aporte. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar pra vocês no bloco de notas aqui, como eu faço o cálculo e como eu ganho dinheiro. Então, observe esse cálculo aqui, pessoal. Suponhamos aqui, olha, isso aqui é um cálculo que você vai entender agora. Então, como aparece bolinhas verdes e vermelhas, então, por exemplo, se você fala que vai aparecer uma bolinha verde e coloca lá 10 reais e realmente aparece a verde, aí você ganha 95% do valor, ou seja, que é 9,50. Se você colocar 1 real, você ganha 95 centavos. Se for 100 reais, é 95 reais, ok? Beleza. Sabe, se eu colocar a bolinha verde e aparecer vermelha, aí você perde os 10 reais. Sabe, eu perdi e aí o que eu faço? Aí é onde entra o cálculo, pessoal. Então, vamos lá. Fez a primeira, suponhamos, vamos trabalhar com a bolinha verde. Um exemplo, tá? Então, colocou a bolinha verde, apareceu vermelha, perdeu os 10. Então, como você faz pra recuperar? A próxima, você coloca na bolinha verde novamente e coloca 20 reais. Por quê? Porque aí você ganha 19. Se você acertando, você ganha 19. E você recupera os 10 que você perdeu e fica com 9 reais de lucro. Veja que mesmo perdendo uma e acertando outra, você ainda ganha lucro. Você sai no lucro ainda, ok? Sabe, se eu perder a de 20, aí você dobra pra 40. Por quê? Porque você perdeu 10, 20, perdeu 30 reais. Recupera os 30 que você perdeu e ainda fica com 8 de lucro. Ok, pessoal? Este é o cálculo, viu? Muita gente aí, olha, fica colocando valores aleatórios e fala, reclama que não ganha dinheiro. Não pode colocar aleatório. Você tem que fazer o cálculo certinho pra você poder ganhar dinheiro, tá bom? Então, é importante que você utilize essa estratégia aqui, porque assim você vai ganhar dinheiro, ok? Agora, este daqui é o que eu faço com relação à segurança. Este aqui é uma estratégia mais segura. Sabe, como você faz? É o seguinte, tá? Eu tô colocando 10 reais aqui, é só um exemplo, tá? Pode ser 1 real, pode ser 100 reais aqui, ó. Não tem problema, entendeu? Se for 100, aí você vai fazer assim, ó, ok? Se for 1 real, aí você faz assim, ó, ok? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Então, eu vou colocando com 10, 20, 40 que é mais fácil. Como que eu faço? Eu faço isso daqui. Então, suponhamos que eu perdi a primeira, eu entro com 20 na segunda, recupero os 10 e tenho lucro. Se eu perdi a segunda, eu entro com 40 na terceira, recupero os 30 que eu perdi e ainda tenho mais o lucro, ok? Se eu perder, eu faço com 80 na quarta, recupero os 70 que eu perdi e ainda tenho 6 reais de lucro. E eu vou pra 160 caso eu perca essa, viu? E aí eu recupero os 150 que eu perdi e tenho 2 reais de lucro. Sabe, você recomenda fazer isso? Eu não recomendo, a não ser que você tenha muito dinheiro, entendeu? Então, eu faço essas 2 aqui porque eu já tô treinado na plataforma, já tem muito tempo que eu utilizo, entendeu? Então, eu aconselho vocês fazerem de início só isso aqui. Eu não vou colocar, eu aconselho vocês fazerem coisa arriscada. Sabe, se eu perder essas 3, aí eu aconselho você parar, voltar algumas horas depois ou no outro dia, ok? Não aconselho você perder, ali no caso a pessoa faz com 1 real, depois dó pra 2, pra 4, pra 8, pra 16, pra 32 e a pessoa não para. Aí vai acontecer o quê? Aí você vai quebrar a sua banca e você vai perder seu dinheiro. Por isso que eu aconselho você fazer 3 vezes e parar. Ponto. Parou, aí, entendeu? Se, aí se você recuperou, sabe? E agora é o seguinte, se eu ganhar, se você ganhar o seguinte, suponhamos que você começou com 10 reais, perdeu a equipe total e chegou uma ganhou. Ganhou essa daqui, por exemplo, agora você volta pra 10 reais novamente, ok? É isso daí, viu? Então, funciona dessa forma. Qualquer uma que você ganhar, você volta pra 10 novamente, até você bater a sua meta de lucro. Então, suponhamos que sua meta de lucro é 50 reais por dia, 100 reais. Você que vai colocar a sua meta. É 50 reais por dia, ok. Então, não coloca ali uma meta de 100 reais fazendo jogada com 1 real. Não vai funcionar, você vai ficar o dia inteiro lá e não vai dar certo. Então, faça uma coisa que tá dentro da sua realidade. Se você tiver uma meta de 50 reais, tenha pelo menos aí uns 300 dentro da plataforma, tá? Esse é o meu conselho. Então, aí você atingiu sua meta de 50 reais, você para e volta no outro dia, ok? E você pode sacar via Pix, tá, pessoal? O saque mínimo aqui é 11 reais, então você pode sacar os seus 50 reais via Pix e o pagamento cai todo dia. E, como eu falei, já mostrei a prova de pagamento, essa plataforma paga certinho. Sabe, você tem uma estratégia das bolinhas pra ganhar dinheiro? Então, observe aqui agora, que eu vou mostrar pra vocês qual a estratégia que eu utilizo. Vou apagar isso daqui, ó. Então, suponhamos aqui, ó, que a gente tem aqui a bolinha verde, tá? A bolinha verde é o número 1. E a vermelha, aqui, ó, é o número 2, tá, ok? Então, só pra você ter uma ideia aí. Então, como eu faço aqui? Deixa eu diminuir o zoom, ok? Como que eu faço aqui agora? Então, eu sempre espero 7 da mesma coisa. Então, suponhamos que vai aparecer aqui, ó, 1 verde, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, deixa eu ver se tá mostrando, tá mostrando. Então, a próxima, assim que aparecer 7 bolinhas verde, a próxima eu entro pra uma vermelha. Eu sempre espero 7. Sabe, se aparecer 6, eu espero 7. Fica a seu critério. Tô passando pra vocês a estratégia que eu utilizo. Funciona 100% das vezes? Não, pessoal. Não existe estratégia que funcione 100%. Outra estratégia também é se aparecer 7 vermelhas. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apareceu 7 vermelhas, a oitava eu entro pra uma verde. Ok, é dessa forma que eu faço. E aí, a partir daí, se caso eu perder, eu vou dobrando o valor até eu ganhar. Por que que eu falo que se você perder 3 vezes, você é parar? Porque não é estratégia, não funciona 100%. Pode acontecer as vezes aparecer 15 verde, 15 vermelha, e aí se você continuar dobrando, você quebra a sua banca. Então, é muito raro acontecer, mas acontece, viu, pessoal? Então, fica atento nisso daí. Esse vídeo aqui foi pra mostrar pra vocês a estratégia correta que você tem que utilizar pra você não perder dinheiro. Ok? Pra você cadastrar na plataforma, como eu disse, basta você clicar em se inscrever no canal pra aparecer o link do primeiro comentário fixado. Clicou no link e vai pra página oficial do canal. Só rolar a página até o final e clicar cadastra no site de Amarelo lá bem grande. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. E lá na página também do canal, logo abaixo, vai ter uns vídeos lá, onde eu explico na prática como funciona, como eu faço as operações. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e falou!